Oi galera, hoje eu vou gravar um vídeo com o Minecraft E eu vou ensinar como é que vocês vão fazer um loop infinito de redstone no Minecraft Se eu conseguir sair Pronto Bem, vocês vão botar um repeater Mano, eu tô muito largado Opa, não pode mostrar ali Ali é os 5 outros vídeos que eu tinha gravado Mano, eu tô colocando repeater como um bloco Ali deve ter largado um monte o Minecraft É que deu certo, só que eu apaguei o vídeo 3 vezes Isso é merda mesmo Você vai acender Então eu vou pedir redstone assim Daí tu bota assim Assim E bota uma alavanca E daí você vai ligar a redstone daqui Até aqui Então, ejetor E tu vai pegar flecha ou uma bola de fogo Vou pegar mais As bolas de fogo aqui Bola de fogo, bola de neve, bola de tudo Bola do meu Pi, 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 pi E agora é só tu ligar a brincadeira da alavanca Vamos já Será que entrou lá dentro da caverna o fogo? Tá vendo que tá voando uma bola de fogo? Não manda ver Esse aqui fica um mundo infinito Viu? Ainda continua Hum, tive uma ideia Hum, pare que Deixa eu pegar o que eu preciso aqui, né, meu Deixa eu pegar o que eu preciso aqui, né, meu Pra fazer de novo, né, meu Desadisso, disso Descone, né, meu Peraí, de uma alavanca, né, meu Ele é meu Meu Deixa eu quebrar essa terra de bosta Quer dar uma pra bom Não é, que bostacinho, cara Ih, se eu fazer um troço mais ou menos assim Ah, pode ser essa da arma Ah, mano Vai ser de ferro, vai ser lindo E tá de nojo, né Qual é o que você vai gravar um vídeo? Ah Tem um gênio de gravar Eu não soubesse como gravar um vídeo Puta Meio O que você foi Que tal me dizer só aquela conexão? E botar pra todos esses amigos Vamos em Hoje, galera, nós vamos aprender como incendiar uma floresta Uhum Nós vamos fazer três linhas de conexão Só esperar Nossa, só tem três minutos de vídeo Vamos botar a Kree Vamos ligar a Kree E vamos botar uma alavanca A Kree Deixa eu ver se tá funcionando certinho Agora nós vamos explorar isso Olha aí, inovando aqui uma coisa que eu nem sabia Vamos ver se tá certo Tem uma Ui, que barulho chato Ui, que barulho chato, meu Um peck aqui Um peck aqui Um peck aqui Botei um peck aqui Não, não botei, né Um peck aqui E um peck aqui por último Acabou Beleza Um aqui E três, dois, um E já Isso incendia tudo Ah 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 Que merda Já acabou Uh Eu vou voltar muito lindo Tum Ah 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 Se eu sair do manicure vou ficar muito puto Ah 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 Tambor Oh Ah 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 Quem é que não quer um churrasco? Pronto. Filma e forte. As vacas nem spawnaram. Ah, vou ter que quebrar a opção dessa porra aqui. Jogia da merda. Não desliguei a máquina e ficou puta. Não desliguei a máquina e ficou puta comigo. Vou liga de novo, liga de novo. Acalmou? Ai, não calmou nada. Sai daí, vaca. Faça daí. O Minecraft tá tão travado que nem spawnar as vacas. Não spawnam nada ainda. Eu não tô vendo um churrasco pra mim comer até agora. Tô vendo um churrasquinho aí. Pô, eu não tava vendo o vídeo como é que se fazia, tá? Nem dá pra pegar o churrasco. Até comer essa carne de merda. Acabou. Acabou. Ai, meus ouvidos. Ai, meu Deus. O que é que essa porra tá funcionando ainda? Para. Para. Deu. Deu. Para, diabo. Acabou. Para. Some da minha frente. Some. 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 Essas vacas não morrem de um jeito, elas vão morrer de outro. Morre. Morre tudo. Morre tudo. Que se foda. Eu quero ir na piscina. Morre os animais todos. Se prepara, caraca. What? Barulho que funcionou. Tá voltando. Se prepara, caraca. Se prepara. Se prepara. Eu não tenho esse circuito maldito. Morre. Morre. Morre todo mundo. Morre. 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 Eu que sei. Morre. 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 Porque vocês são vivas. Morre. 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 E aí